Daniel Ratano, revendedor oficial de Tibia Coins Hoje eu vou trazer pra você... Hoje nós vamos de Tibia 4.0 de novo, vou pegar inclusive algumas coisas que foram comentadas no vídeo anterior Trazer mais informações, porque eu pude jogar, encontrei um GM que é brasileiro Aí me assustou, porque o servidor tá lá na Alemanha Eu achei já que seria um projeto novo da CIP Então eu tenho informações, fui em lugares novos, inclusive nesse exato momento estou no Templo de Thais Que é o único lugar que existia nessa época Então se você se interessou pelo jogo, quer saber mais sobre ele, qual é a ideia do projeto Vem comigo E salve salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o... Se prepara no combo Eu sou o Júlio de Verde, a picada de pernelongo no zóio, com banho e tosa feio Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Tibia 4.0 Na verdade, o nome do jogo é Fóssil E eu já vou estar deixando também na descrição o link pra você conhecer o jogo e sentir a emoção do passado Bom, muitas coisas foram comentadas no vídeo anterior, como por exemplo Nessa época não existia a possibilidade de você abrir PK Até que nasceu o termo Sorry, Misclique E a gente tem que entender, como eu disse no vídeo anterior, que esse cliente não é o original da CIP Ele é um OTC e que é muito usado em muitos outros ATS... Muitos outros ATS da vida Então na hora de configurar, o dono do jogo preferiu deixar a possibilidade de você abrir PK Com a mãozinha Bom, mas e aí? A gente viu também que o jogo aqui, no caso, está passando na versão 4.0 E em uma rápida gulgada, a gente vê que Rookguard, na verdade, chegou no 5.2 Então qual é que é do projeto? Ele realmente é fiel? Ele realmente é um projeto resgatado do passado? Igualzinho da Cipsoft? Original da Cipsoft? Ou é feito por fã com base em informações? Todo projeto é feito com base em informações obtidas ao longo dos anos E é por isso que eu estava muito ansioso para conhecer, principalmente, o labirinto dos minotauros Para ver se realmente na parte de baixo ali tinha o Mino Manji Porque, segundo o Areswar, na entrevista com a gente Ele disse que ali, antigamente, a porta era aberta e tinha um Orc Berserker Bom, não sabemos a verdade Eu fui até lá nesse servidor Oh, engenharia, oh, engenharia Food, pegar food primeiro Dá pra ver? Dá pra ver? Mino Manji? Mino Manji, cara Que Mino Manji é isso? Não tô entendendo é nada Eu havia gravado também no vídeo anterior o lugar onde você consegue passar para a main Porque não existia o oráculo Eram quatro salas que representavam, obviamente, cada uma uma vocação Você passava por um portal e já nascia em tais com a vocação desejada Não foi o meu caso Eu consegui pegar o level 7 depois de morrer várias vezes E só lembrando que eu fiz live do jogo lá na... Ô, bagador, valeu o sacrifício aí, viu, cara? Sempre será lembrado, cara Em nossa conquista Foi jogar no vale Agora eu vou juntar uma grana Sério que o Tibia já foi assim? Eu morri! Eu me aventurei Várias outras pessoas me ajudaram dentro do jogo também Pessoas que já jogavam, tinham itens Acabou me fortalecendo dentro do jogo Mas tudo realmente mudou E a gente conseguiu ter mais informações Quando isso aconteceu Tem a possibilidade de eu estar falando uma puta bosta também Que isso? Chegou o GM É o GM, hein, é o GM É o GM, hein, ó Ai, 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 ali, ó Ai, 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 ó Deu ruim Tô aqui Pois é O GM apareceu E ele tava falando português O servidor é brasileiro E eu perguntei pra ele Não tá hospedado no Brasil? Por quê? E ele me disse que hospedou na Alemanha Pra deixar a sensação A imersão ao jogo do passado Mais real ainda Então se você quer jogar um jogo desse daqui Se você tiver aí um PC branco Do antigo Com mouse e bolinha E uma internet discada caprichada Rapaz, você vai voltar no tempo Com certeza Coloca um amenô de fundo Uns MC Tibiano Eu pude conversar com ele um pouco E saber mais sobre o jogo E qual era a proposta dele Então Ele disse que Até o momento Tudo que eles têm É com base no que a comunidade Acaba passando Então de fato Como ele mesmo diz Não tem como ser Fiel ao que era no passado E eu também separei algumas imagens Que eu salvei durante a live E vou mostrar pra vocês aqui Principalmente Conhecendo algumas criaturas Como o jogo é baseado em 1X O GM teve que ajudar a gente E muito Pra poder mostrar Esse conteúdo pra vocês Porque só quem estava na live Viu o sofrimento Que é pra upar E quando morre Perde com força A sacola Eu não Lógico que não iria me conter Aproveitei uma pequena falha Um descuido ali Meti o louco por cima do Zenergy E tinha que passar no portal Pra ver O que ele havia criado Mas aí também né Vai, vai, vai Antes que dê o próximo raio Vai, 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 vai Tá piado, velho Bom, e após eu passar ali no portal Vê que pra nenhum lugar eu iria Eu arrisquei Me leva pra main Eu já tava level 7, gente Por favor Faltava pouquinho pro 8 Eu só ganhei ali Uma forcinha Um empurrãozinho Cara, quero conhecer main agora Tá, porra Salve a servão Seja bem-vindo Meu querido Obrigado, velho Bora main Bora main Aí uma passagem de graça Pra main Finalmente cheguei em main Quase morri já Já tinha uns meliante Me esperando Aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó A palhaçada aí, ó Isso aqui é um abuso Isso é um abuso Ihu Ihu 8 de vida Então Vamos conhecer algumas coisas O GM mostrou pra gente Como que era O antigo O mais famoso Ancestral do Demon O Daemon Criatura essa Que na época Não tinha capacidade De passar por cima de uma parça Vai morrer Embaixo Ai, não, 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 não Nossa, véi É um sapo Dá uma ligada, é um sapo Bom, sobre o servidor, o que eu tenho pra dizer É que é um servidor que ainda está em evolução Inclusive eu agradeço ao Victor Que me mandou o jogo lá no Instagram Se você conhece alguma versão Algum ATS, algum jogo legal Baseado no Tibia Ou até que realmente lembra um pouco o Tibia Mas é de criação própria e queira mandar pra gente conhecer Manda, por favor, entra no Instagram E me manda lá Antes de finalizar, vou mostrar aqui o que eu não havia mostrado Que é a possibilidade de você trocar o Outfit Então temos aqui algumas versões de Outfit Esse daqui, eu não sei qual é que é a dele Obviamente ele está de frente pra mim Mas parece muito que ele está de frente pra lá Esse aqui é o tradicional que eu estou usando Tem um Mange, vou pôr o Mange E é óbvio que ele está de frente pra mim Que agora dá pra ver o zoinho dele ali Ele está meio assim, ó Quando você vira pra lá, parece que o pé está pra cá Versão Curupira do Tibia Eu agradeço todos que estavam na live Acompanhando eu jogar O meu sofrimento Agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo também Peço a colaboração de vocês Deixando um simples like Um comentário Pra ajudar no engajamento do canal Que é muito mais fácil do que o que eu estou fazendo Que é trampo, viu? Aqui embaixo está subindo o nome de todo mundo Que é membro do canal E tem fortalecido se tornando membro Torne-se membro você também E tem o seu nome subindo aqui Eu desejo tudo de bom para a sua família Mas pra você que ainda não entendeu Qual é o lado correto do personagem A hora que está andando Eu desejo que você vá tomar no olho do seu Forte abraço Tchau